Quer saber? Quer? Quer? Você já sabe que eu postei lá na minha página o que que vai ser hoje o passo a passo. Curioso para saber se é difícil ou não? Muito fácil. Você vai ver nesse passo a passo, minha linda. Minha linda, olha como é que vai ser a nossa folha tapete. É a nossa folhinha tapete para você fazer e colocar aonde você quiser. Quer aprender? Quer? Então vem. Bom dia para quem é do dia. Boa tarde para quem é da tarde. Muito boa noite para quem é da noite. Ateliê Cláudia Velasco se apresentando para mais um passo a passo. Bem, turma, como é que a gente vai chegar a isso aqui? Nós vamos pegar várias faixas, ó, várias faixas de várias cores e várias larguras. De cinco, de quatro e de três larguras. Aleatórios, tá? Não precisa ser tantas de uma cor, tantas de outra. Não, aleatório. Para ficar uma coisa bem desfuncional. Você vai emendar uma faixa na outra, ó, direito com direito. Vai passar a costura e vai virar. Tá? É assim que eu fiz aqui, ó. Direito com direito. Ó, direito com direito. Passei a costura e desvirei. Você vai fazer o tamanho que caiba a folha dentro. O seu molde dentro. Tanto na largura, quanto na altura. Qual vai ser esse tamanho de quadrado? Aí varia do tamanho da folha que vocês fizeram, tá? Essa folha aqui, ela tem uns 63 centímetros de comprimento. Por 40, mais ou menos, de largura, tá? Então, você vai precisar de um retângulo de 60 por 45, mais ou menos, tá bom? Nesse tamanho aqui. Mas aí você vai fazendo e vai medindo. O que que acontece, gente? Não esquecem de passar. Vocês precisam bater essa costura pra que ela fique bem retinha. Porque quando você acaba de costurar, ela fica enrugada, tá? Então, você vai bater essa costura. Caso você tenha pedacinhos pequenos e você queira aproveitar, porque não dá na largura, você pode fazer uma emenda nas faixas. Como é que você faz? Vamos emendar igual que a gente emenda, gente. Viés. Direito do tecido, com direito do tecido. Um na vertical e um na horizontal. Ó. Vai colocar beirando aqui certinho. E você vai fazer uma costura dessa ponta a essa ponta aqui, ó. Na diagonal, aqui, ó. Uma costura aqui. Passou essa costura? Quando você virar aqui, ó. Ela vai ficar assim, ó. Tá bom? Emenda de viés. Ok? Então, vamos fazer tudo isso aqui. Agora, você vai precisar de dois tamanhos de 60 por 40. Por quê? Porque nós precisamos de duas diagonais. Então, com esse tamanho de 60 por 40, você vai fazer duas folhas. Tá? Porque nós precisamos, ó. De uma pro lado de cá e uma pro lado de cá. Não pode ser a mesma, porque se eu cortar aqui na diagonal e emendar, vai ficar a mesma coisa. Então, eu preciso de uma outra composição pra cortar na diagonal e pegar da outra composição e juntar aqui. Então, tá. Vamos dizer aqui que você já fez toda a emenda. O que que você vai fazer? Vai pegar a ponta de um quadrado do seu retângulo com a outra ponta do seu retângulo e vai cortar na diagonal. Ó. Você vai fazer assim, ó. A ponta do seu retângulo com a ponta do seu retângulo, tá? E vai cortar na diagonal. Vai pegar uma parte só dessa e a outra você reserva. Com outro quadrado, retângulo, você vai fazer a mesma coisa. Vai cortar, vai pegar uma parte e reservar e vai pegar a outra. Você já tem as duas partes? Foi assim que eu fiz essa, gente. Aí, sobrou o quê? Sobrou as outras duas partes. Que são essas duas partes aqui, ó. Ó, tá vendo? Essa com essa. Aqui, ó. Elas não casam, tá vendo? Por quê? Porque não é a mesma composição. O casamento delas fica assim, ó. O menor com o maior. É pra ficar assim mesmo. Bem aleatório, ó. Então, o que que você vai fazer agora? Com as duas partes, você vai colocar direito com direito. Ó. Pontinha aqui em cima. Com o biquinho aqui. E você vai passar uma costura aqui, gente. Ó. Então, você vai passar uma costura aqui. Que quando você desvirar, ó. Ela vai ficar assim, ó. Casadinha. Igual que ficou essa aqui, ó. Tá vendo? Então, você vai ter dois tapetes flor, folha, iguais. Então, cada conjunto de dois que você faz desse aqui, você faz dois tapetes. Tá bom? Então, o que que eu vou fazer agora? Vou passar aqui, ó. Vou costurar aqui. E já volto pra falar com vocês. O que que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que colocar a manta. Vou colocar a manta. Vou trabalhar com a manta R2. Aqui, ó. Trabalhar com a manta R2. Colocá-la aqui. Como é que fica essa manta? Gente, eu tenho um vídeo exclusivamente disso, tá? Quem quiser, é só entrar aí e ver. Vou fazer só um pouquinho aqui pra vocês verem. Isso aqui tem que encaixar toda ela dentro da manta. Ó. Como isso aqui é uma R2, então, ela tem cola dos dois lados. Não é passando assim, não, tá, gente? Que a cola não vai soltar, não. Você tem que deixar pra cola sair e aderir ao pano. Ó. Ela vai aderindo, vai soltando a cola e vai aderindo. Turma, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, de dar like. E, e, e. Tocaram o meu sininho, ó. Pra ativar todas as suas notificações, tá bom? Vamos lá, se inscrevendo. Pronto. Fixei tudo bonitinho. Agora você vai pegar, ó, o meio da folha. Com o meio que você fez da costura. E vai colocar a bundinha da folha aqui. A bundinha da folha, hein, gente? Com a pontinha da folha aqui. Por quê? Porque essa linha aqui tem que tá no meio aqui, certinho com essa aqui, ó. Tá? Aqui, ó. A junção tem que tá bem certinha, bem no meio. Ó. Bem no meio, tá bom? Fez isso. Pega uma canetinha e faz o contorno dela. Por quê? Porque nós vamos costurar em cima dessa linha. Pronto. Feito isso. Ó. A folha já está desenhada aqui, ó. Já tá desenhada direitinho. Pronto, turmão. Já fiz a linha. Agora, o que que eu vou fazer? Vou passar uma costura aqui no meio, que é igual essa costura aqui, ó, que eu fiz. Tá? Pra poder segurar bem aqui o tecido. Bem, turmão. Passei a linha do meio, né? Esse aqui eu não fiz, ó. Eu não passei nenhum tipo de bordado do lado de cá, tá? Então, você pode fazer só passando aqui no meio pra segurar, tá bom? Não precisa fazer esse aqui se você não quiser. Esse eu quis fazer diferente. Então, eu fiz, ó. Passei, ó. Bem no meiozinho de todos eles, mas trabalhoso. Olha o verso. Tá? Pontinho de zigue-zague, gente. Esse é pontinho de zigue-zague. É um pontinho de zigue-zague um pouquinho mais trabalhado, mas é um pontinho de zigue-zague. Tá bom? Ó. Quem quiser fazer, pode fazer. Quem não quiser fazer, não precisa fazer. Tá? É só pra ficar mais pitinho. Tá bom? Então, agora, o que eu vou fazer? Botar o forro, gente. Vamos colocar o forro aqui atrás. Não esquece de cortar essas linhas todas que ficam, tá, gente? Apesar que o povo não vê, mas tem que ir, né? Ó. Isso aqui é um brinco. Você sempre coloca na parte de trás um tecido mais grosso, porque isso é tapete. Pra evitar escorregar. Tá bom? Então, vamos cortar aqui, ó. A parte mais áspera do brinco, eu boto pra fora. A mais lisa, eu boto pra dentro. Tá bom? Como eu falei, é um tapete. Se é um tapete, tem que ser a parte áspera pra fora. Tá bom? Então, ó. Vamos colocar aqui. E vamos cortar aqui um pedaço para poder fazermos o forro. Precisa ser nada certinho, gente. Tá? Um pouquinho aqui, ó. Cortar aqui. Como essa manta é uma manta R2 e ela tem cola do outro lado, tá? Então, é só bater o ferro. Se não for a manta R2, coloque a cola temporária. Ok? Colinha temporária, ó. Cola spray temporária. Tá? Como essa é a R2, então, eu só vou bater o ferro aqui. Pro forro ficar grudadinho. E eu poder costurar em cima da linha. Tá vendo, gente? Não cortei nada certo, não, tá? Tem que ser apenas maior do que a sua folha. Tá bom? Tem que ser maior do que a costura que você tem aqui, ó. Aqui não tem aqui, ó? Onde você vai costurar? Então, tem que ser maior do que isso aqui. Turma, compartilhe, se inscreva, dê like. E, 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 e. Toque meu sininho para ativar as notificações. E vocês receberem tudo o que eu posto. Tá bom? Passou direitinho, colou. Tá? Tá coladinho, bonitinho. O que você vai fazer agora, ó? Você vai costurar aqui em volta, ó. Onde você fez a marcação. Vai passar uma costura, porque você vai juntar esse sanduíche. Ok? Vou fazer isso e já volto. Pronto, passei a costura. Agora, gente, vamos cortar. Com meio centímetro aqui, ó. Ó. Meio centímetro da linha. A extensão dele todinho, por quê? Nós vamos passar o viés, tá? Quem não sabe passar viés, gente? Dá uma olhadinha nos meus cards aí em cima. Porque tem ensinando a passar viés. Tá bom? Tá bom? Pronto, turma, olha. Agora, vou finalizar e já mostro pra vocês. Terminei, terminei o passo a passo da folhinha. Uh! É, gente, terminei. Quer saber como é que é? Mas antes, dá o seu like. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva aí no meu canal. Se inscreve. Não deixe de olhar meus cards aqui em cima. É, 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 é. Tocar o sininho pra ativar as notificações. É, é isso aí. Turma, fui na Mega Artesanal. Me deliciei com aquilo lá. É uma maravilha. Nossa, me endividei até a alma. Né? Comprei muito também. Comprei até uma máquina. Agora, ó. Nossos trabalhos vão ficar melhores do que já estavam. Para de enrolar, Cláudia. Que aí? Mostra logo como é que ficou essa folha. Pois bem, a folhinha que eu fiz primeiro foi essa. Vocês sabem que eu faço o protótipo, né? Então, foi o protótipo. Esse foi o protótipozinho que eu fiz. Né? Para poder fazer o passo a passo para vocês. A nova folhinha ficou assim, olha. Olha só, gente. Olha só. Com as minhas costurinhas que eu passei do lado. Porque essa aqui não tem. Ó. Essa não tem. Mas essa tem as costurinhas aqui. Que é igual. É zigue-zague, gente. Só que é um zigue-zague mais cheio de fru-fru. É. Aí. Ó. Zigue-zague de fru-fru. Vou dar nome para ele. Zigue-zague de fru-fru. Tá vendo? Aí ele ficou mais durinho do que esse aqui. Mas, ó. Tá vendo? Apesar deles terem sido feitos com a mesma composição de tecido. Eles ficaram diferentes. Olha. Tá vendo? A composição dos tecidos. Por quê? Porque de uns... De... Eu botei um de um lado e o outro do outro. Né? Então eles ficaram diferentes. Na mesma tonalidade, tá? Mas diferente. Não ficou bom? Não ficou lindo? Não ficou maravilhoso? Ah! Isso aí, turma. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui!